No futuro, eu quero viver uma Amazônia limpa, pura, preservada. Aqui encontramos muitas Amazônias na Amazônia. É muito importante pensar esse futuro de uma dimensão presente de uma sociedade amazônida, amazônidas para o mundo, com uma integração que o meio inteiro ambiente promove. É uma Amazônia de paz e amor, onde o respeito seja imperado e também nós, artistas, sejam mais valorizados em suas obras. Que esse futuro, né, que tem ritmo próprio em ficção, com mudanças no mundo que afetam a vida cotidiana, eu vejo que essas mudanças, todas que acontecem cotidianamente, sejam mudanças para a emancipação coletiva e uma realização subjetiva. Eu quero ver as nossas vivências, saberes e fazeres tendo um espaço digno de serem exercidas e devidamente respeitadas. Uma Amazônia que respeite o modo de viver das pessoas, principalmente dos indígenas. Então a Amazônia, ela vai confluir com o universo, ela vai confluir com o todo. Eu quero uma Amazônia autossustentável, onde a cidade se entende como floresta e a floresta como cidade. Essa é a Amazônia que eu quero no futuro, mais respeito a nós artistas. O cheiro da floresta me encanta e faz meus filhos, que experimentam tudo isso aqui comigo, sorrirem. Que a Amazônia seja um paraíso intocável para a ganância da exploração e que seja tratada como o paraíso tocável da alma. Então é essa Amazônia que eu quero lembrar, essa Amazônia que eu não quero que seja esquecida, que tem que ganhar o mundo, tem que ganhar o Brasil.